Rainhas da Farra Falando de amor Você me pede pra que eu te esqueça Como se o amor você faz o apagar Joguei todas as cartas na mesa O que você fez foi só me enganar Agora acabou, não vou mais acreditar Tudo que eu fiz foi somente te amar Agora acabou, não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas, vou recomeçar Agora acabou, não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas, vou recomeçar Não vou mais chorar Rainhas da Farra Falando de amor Rafael Cedese, via piana O som que a galera curte Você me pede pra que eu te esqueça Como se o amor fosse fácil o apagar Eu joguei todas as cartas na mesa O que você fez foi só me enganar Agora acabou, não vou mais acreditar Tudo que eu fiz foi somente te amar Agora acabou, não vou mais chorar Agora acabou, não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas, vou recomeçar Agora acabou, não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas, vou recomeçar Não vou mais chorar Chorar Não vou mais chorar Chorar Não vou mais chorar Só te peço mais uma chance Posso ficar com ela Rainhas da Farra Falando de amor Você me pede pra que eu te esqueça Depois o que houve entre a gente Eu sei que não é fácil Rafael Celeste e a Pena O som que a galera curte Eu vou suportar O que você fez Você vai me pagar Depois não vai sofrer Me pedindo pra voltar Quando me ver com outro Em seu lugar Eu não te quero mais Você pode chorar Pode se humilhar Eu sei que menti Te trai Te vi chorar Só te peço outra chance Juro não vou te magoar Eu sei que errei Vamos recomeçar Rainhas da Farra Falando de amor Eu não te quero mais Você pode chorar Você pode chorar Pode se humilhar E implorar Pra voltar Se escolher eu ficar com ela Pode me esquecer Encontrei Encontrei um alguém Que errei Vamos recomeçar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Rainhas da Farra Falando de amor Era tão lindo Nosso amor Tudo era flores Você marcou Você dizia Quem me amava Prometeu O mundo me fez Jura de amor Mas de repente Tudo mudou Fui vítima de promessa Que causador Te dei meu coração Mas você não me deu valor Me apaixonei em vão Me enganou E agora você quer o meu perdão Mas não pensou em mim Ao viver nessa ilusão Arrependido Quer voltar Aprende a dar valor Aqui só quis te amar Vai embora Vai sentir na pele O que eu passei Você não sabe quantas noites Eu chorei Não é assim que trato O coração de uma mulher Então vai embora Esqueça tudo Que a gente passou Já deletei do coração O teu amor Não tem jeito pra você Eu não vou voltar Vai embora Rainhas da farra Falando de amor Rafael Cedese Bia Biana O som que a galera curte Do nosso amor Tudo era flores Você marcou Você dizia que me amava Prometeu O mundo me fez jura De amor Mas de repente Tudo mudou Fui vítima de promessa Que causador Te dei meu coração Mas você não me deu valor Me apaixonei em vão Me enganou E agora você quer o meu perdão Mas não pensou em mim ao viver nessa ilusão Arrependido Quer voltar Aprende a dar valor Aqui só quis te amar Vai embora Vai sentir na pele O que eu passei Você não sabe quantas noites eu chorei Não é assim que trata o coração de uma mulher Então vai embora Esqueça tudo que a gente passou Já deletei do coração o teu amor Não tem jeito pra você Eu não vou voltar Vai embora Vai sentir na pele O que eu passei Você não sabe quantas noites eu chorei Não é assim que trata o coração de uma mulher Então vai embora Esqueça tudo que a gente passou Já deletei do coração o teu amor Não tem jeito pra você Eu não vou voltar Vai embora Como se o amor fosse fácil Apagar Eu joguei todas as cartas na mesa E o que você fez Foi só me enganar Agora acabou Não vou mais acreditar Tudo que eu fiz Foi somente te amar Agora acabou Não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas Vou recomeçar Agora acabou Não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas Vou recomeçar Agora acabou Agora acabou Não vou mais chorar Não vou mais chorar Sequei minhas lágrimas Vou recomeçar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar